Salmo de número 91 Salmo de número 91 Verso de número 1 Olha o que diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Eu vou repetir, eu queria que você repetisse comigo Diga, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Diga forte, diga, eu estou guardado em Deus Diga de novo, diga, eu estou guardado em Deus Se você puder colocar a Bíblia no banco e levantar as duas mãos bem alto Bem alto assim, se você puder Diga comigo, diga, Deus Eu estou à disposição Para ouvir Tudo o que preciso E não o que quero Fala com a minha alma Porque a tua palavra Porque a tua palavra Edifica Exorta E consola No nome de Jesus Amém Tome assento, por favor O livro dos Salmos é Tido como O livro Das canções de Israel É o Inário de Israel Onde Todos os poetas contidos No texto sagrado Expressam A sua Manifestação de sentimento A Deus e ao povo Nós temos Salmos Para diversidades aqui Nós temos Cânticos de triunfo Nós temos Cânticos de lamentações Nós temos Salmos de conquistas Nós temos Salmos que relatam Tristezas e angústias do povo O livro dos Salmos é composto Por várias situações e ocasiões Das quais Os poetas expressam o seu sentimento Nós temos aqui Salmos para casamento Funeral Maioridade Ações de graça Voltando da batalha Indo para a batalha Nós poderíamos relacionar aqui Todos os salmistas da Bíblia Acredito que o mais popular É o salmista É o salmista Davi Davi que tinha Algumas habilidades Consigo Pastor de ovelhas Tocava harpa Tangia harpa Compunha Adestrador de homens valentes Um currículo muito vasto Matou leão Matou urso Também salmista Que compunha seus sentimentos Nós poderíamos relacionar Todos os outros salmistas Aqui como Asaf Entre outros Que a Bíblia vai falar A respeito deles E eles mostram o seu sentimento Mas há quem diga que O salmo de número 91 Tem uma peculiaridade Mesmo que alguém pense Que quem escreveu o salmo de número 91 Talvez fosse Davi E não é Pois a tradição judaica Diz que quem escreve o salmo de número 91 É o grande líder do Velho Testamento Chamado Moisés Foi Moisés quem escreveu O salmo de número 91 E Moisés tem um vasto Campo E autoridade Para abordar o assunto Com esse título Livramento Porque a proposta do salmo De número 91 É uma proposta de livramento De preservação E ninguém do que Moisés Mais do que Moisés Na Bíblia Principalmente no Velho Testamento Tem autoridade Para autenticar este assunto Quando se fala Sobre livramento Aliás Moisés já nasce Em um tempo No Egito Que os hebreus Estavam sendo perseguidos A ponto De que todo o hebreu Que nascesse do ventre das hebreias Eram perseguidos por faraó E ele deu uma ordem Às parteiras Para que matassem Todos os hebreus A procriação Vem do homem Então se nascesse menina Viveria Mas se nascesse homem Seria morto A Bíblia diz que Deus Colocou temor No coração Das parteiras Que na sua maioria Eram as egípcias Quem fazia Os partos E Moisés Nasceu E ficou escondido Por sua mãe Durante três meses Dentro de casa Para a preservação Dos filhos de Israel E Moisés Vai parar Na mão da princesa Da filha de faraó Da qual o adotou E toda a cultura E ciência do Egito Agora está Com o grande líder Moisés Que mais tarde Seus olhos É abertos E ele precisa Trabalhar E batalhar Para o seu povo Pois receber a incumbência De Deus De tirá-los do Egito E da mão de faraó E esse Moisés Mais do que ninguém Tem autoridade Para falar Sobre livramento Então se Moisés Estivesse vivo Aqui hoje Nos nossos dias Sem nenhuma dificuldade Nós seríamos capazes De fazer um curso Uma graduação Com Moisés Só de livramento Porque foi Moisés Quem viu A nuvem De fogo A coluna de fogo A nuvem de dia Foi Moisés Quem viu As águas amargas Tornarem-se doces Foi Moisés Quem viu tudo isso Foi Moisés Quem viu O anjo Da morte Entrar no Egito E matar Todos os primogênitos Dos egípcios E a nenhum Dos hebreus Por haverem Ter marcado Os umbrais De sua porta Com a marca Do sangue Todos foram Preservados Então Moisés Tem esta autoridade Para falar Sobre livramento Para falar Sobre proteção E eu acredito E eu acredito Que todos Os crentes Que estão Aqui nesta noite Tomando esse templo Aqui na igreja De Betim Já teve um contato Ou conheceu Alguém Que supostamente Não pratica A fé cristã Mas conhece O salmo 91 Salmo 91 É de extrema Popularidade Acredito Que o salmo Mais popular Da bíblia Porque quando Se fala Sobre livramento As pessoas Logo ligam A fé Ao salmo De número 91 Então Quem aqui Nunca entrou Dentro de uma casa Ainda que Ninguém Tenha o hábito De ler a bíblia Mas Vez por outra Em algum Cômodo Da casa Num criado Mudo Está lá Uma bíblia Antiga Empoerada E aberta Onde? No salmo 91 Quem aqui Nunca entrou Em um estabelecimento E que Por força Da ocasião Por detrás Da porta Está um papel Lá Escrito Salmo 91 Tem até Quadro De salmo 91 Já fazem Até patuá De salmo 91 Fora Dizer a vocês Que o salmo De número 91 Ele não é só lido No culto Evangelico Salmo De número 91 É lido No cardecismo Salmo de número 91 É lido Em reuniões Ecumênicas Salmo de número 91 É lido Em velórios Salmo de número 91 Muitos dos trechos Dele É usado Entre filósofos E sociólogos Que estudam O comportamento Tanto do salmista Quanto também Dos cristãos Então esse salmo Se tornou popular Este salmo Ele é um salmo Extremamente popular E acredita-se Acredita-se É Numa crença Superficial Que esse salmo Aqui Lendo ele Você recebe Livramento Lendo ele Você está livre De qualquer coisa Mas eu devo dizer Que não é bem assim Não é apenas Ler o salmo E eu estou livre Das tragédias Estou livre Dos problemas Estou livre Das crises E estou livre Das adversidades Muito pelo contrário O salmista Aqui Ele já começa A abordagem Diferente De todos os outros Salmistas O salmo De número 91 Não foi escrito Para todo Israel Moisés Que é o grande líder Do povo Ele faz uma dedicação Específica No livro dos salmos E agora No salmo De número 91 Apenas para uma tribo Esse salmo É uma dedicação Apenas para uma tribo E essa tribo Era a tribo De Levi Quem era a tribo De Levi A tribo de Levi Era uma tribo Separada Diferente Que passava Todo o seu dia Desde amanhã Até o entardecer Diante do Senhor Cuidando daquilo Que era sagrado Eles gastavam Todo o seu tempo Com o sagrado Pela manhã Ao meio dia E pela tarde Eles cuidavam Do tabernáculo Os levitas Não eram apenas Quem tocavam Os levitas Não eram apenas Aqueles que Estavam cuidando Da música Os levitas Eram aqueles Que adornavam Que limpavam Que preparavam O caminho Para o sacerdote No santo dos santos Aliás Nem trabalhar Em uma outra atividade Como trabalhavam Os outros De outras tribos Eles não mexiam Com nenhuma tarefa A não ser Aquilo que era santo A arrecadação Entre os filhos De Israel Parte dela Era destinada Diretamente Aos levitas Porque eles Não poderiam Gastar Seu tempo A não ser Com aquilo Que era Sagrado Então Como Moisés Foi este O homem Que Deus Instituiu Para Denominar As tribos Separá-las E dizer Quais eram As suas atividades Ele também Agora vai Fazer Uma Dedicação A estes Levitas Então perceba Que este Salmo Começa Diferente Porque todos Os outros Salmistas Aqui Se eu fosse Relacionar Para vocês A quantidade De salmistas Aqui Nós passaríamos Um bom tempo Falando sobre eles Mas quando eles Falam Eles falam Retratando Seu sentimento Suas alegrias Suas tristezas Vitórias Conquistadas Derrotas Também E eles falam A totalidade Perceba que Muitos dos salmos Os salmistas Expressam assim Ó povos Entre outros Ó reinos Entre outros Ó nações Há alguns Que dizem A todo Israel Ó Israel Mas aqui No salmo De número 91 Não é a totalidade O salmista Que escreve aqui Que no caso É o líder Moisés Ele separa Um pronome Demonstrativo Ele diz assim Aquele Não é todo mundo Ele não diz Todas as tribos Todo Israel Todas as nações Ele já começa Indicando Um indivíduo Ele usa Um pronome Demonstrativo Que significa Aquele Que está indicando Que É um Indivíduo Diferente No meio Dos iguais Então a gente Já começa a entender A proposta Do salmo Que não é Para todo mundo Mas é para quem Se encaixa Nessas características Quais características De alguém Que carrega Consigo Uma Identidade Diferente Eu disse a vocês Que é escrito Aos levitas Porém Nós estamos Em uma outra Dispensação Quando Jesus Morreu Subiu ao calvário Abriu os braços No gólgota E disse Tetelestai Consumado Está Todo o rudimento Do judaísmo Caiu por terra Então Não se existe mais A força do levita O trabalho Do levita O véu Que foi rasgado De alto Abaixo Deu a nós Direito De sermos Quem não éramos Por isso Que Paulo Disse Vocês agora Como filhos De Deus Têm liberdade Para entrar No santo Dos santos A qualquer hora Pela manhã Pela tarde E pela noite É por isso Que crentes Em Jesus Que sabem O que receberam Não precisa De nenhum Outro Intercessor A não ser O próprio Jesus E o seu sangue Que nos dá liberdade Então não tem Maria Não tem José Não tem Padre Cícero Não tem nada Não tem indulgência Não, não, não É apenas Pelo sangue Vivo Derramado Na cruz Do calvário Por causa Desse sangue Por causa Deste sacrifício Cristo agora Deu-nos acesso E aí Somos chamados De Homens Dos quais Fomos Marcados Para Aquilo que é Sagrado Reis E sacerdotes Habitamos com Cristo Nas regiões Celestiais Então Aqui estão Os levitas Quando O salmista Diz assim Aquele Ele está falando De um povo Zeloso Especial E de boas obras Então eu queria Que você entendesse A primeira proposta Saber Saber Quem você é Pastor Mas eu sou pobre Pastor Mas ninguém me vê Pastor Meu nível cultural É baixo Nada disso Impede Você receber O título De um cidadão Diferente Dos iguais Olhe para cá Você não é igual Ao mundo Você carrega Uma característica Diferente Você é Adorador Então agora Você vai entender Por que é que o diabo Tem raiva de você Não é porque você Tem uma boa casa Um bom carro A sua pele é mais clara Ou você é afrodescendente Não A raiva do diabo Não é isso Porque você tem Um nível intelectual Mais alto Mais baixo A raiva do diabo É que você Você recebeu A natureza De Cristo Você recebeu Salvação Pelo sangue E agora Você é Adorador Levita Que canta Que dá glória Então deixa eu dizer Aqui para clarear Quem canta Quem toca Quem prega Quem ora Quem congrega Quem está na porta Quem cuida dos carros Quem vai na cantina Quem está aqui cuidando Daquilo que é santo É levita Por quê? Porque tem uma característica Separada Dos iguais Vocês estão no mundo Mas não são mais do mundo São diferentes Marcados Registrados Lavados Quem carrega uma identidade de salvo É conhecido no falar No andar No agir No negociar No vender No contratar O texto diz que passava Um profeta E o profeta Carregava consigo Uma identidade única E a mulher Disse para o esposo Este Ou aquele Que vai Diante de nós É um santo Homem de Deus Quando A Bíblia diz Que ele Passa na porta Da mulher Ele já Tem uma identidade A mulher diz Ele não é como os outros Ele não é qualquer um Ele é alguém Diferente Então eu queria que você Dicesse para quem está do seu lado Você está sentado Do lado de alguém Que carrega uma identidade Diferenciada Todo complexo De inferioridade Começa a cair Por terra Agora É mentira Do diabo Dizer para você Que você não vai dar em nada Que você não é nada É mentira Do diabo Que você é Zé na esquerda Não tem futuro A tua família Não vai prosperar É mentira De Satanás Por quê? Porque você é Aquele Aquele quem? Lavado Remido Santificado Eu não estou falando A um grupo De bobos alegres Não, não Eu não estou falando A um grupo De emocionados Eu estou falando De uma igreja Eclésia Tirada Para fora Trazida Para a grandeza Do reino De Deus Para viver Na sua maravilhosa luz E eu tenho uma notícia Para te dar De uma vez Separado De uma vez Redimido De uma vez Marcado De uma vez Santificado Para a mão De Satanás Você não volta Nunca mais Então bata no peito Assim Enche o peito Assim Eu não sei se Pode dizer orgulho santo Mas eu queria que você Enchesse o peito Assim E identificasse Quem você é Diga Eu sou aquele Diga aí Eu sou aquele Então o livramento É para você A blindagem É para você O socorro É para você A glória É para você A alegria É para você Quem entendeu Vai dar glória Quem não entendeu Vai ficar boiando Me olhando Deus está dizendo Ei Ainda que você Não tenha condição Ainda que o seu Dinheiro seja pequeno Ainda que a sua Condição cultural Seja curta Mas eu sou aquele Que estou contigo De dia De noite Guardando você Guardando tua casa Enquanto você está aqui O anjo do Senhor Está marchando Lá na tua casa É noite de livramento Eu ia pregar Uma outra palavra Mas o Senhor disse Anuncia para mim A igreja em Betim Que é ano de livramento Para a igreja É ano de livramento E o Senhor Vai livrar Vai guardar Vai esconder Esta noite É noite de livramento Mas ele continua Então ele indica Um indivíduo E esse indivíduo É aquele Quem é esse indivíduo Quem é? Não fale alto Quem é esse indivíduo Quem é? Aí agora ele vai dizer O tempo Porque o Levita Era uma figura Que pela manhã Pela tarde E ao entardecer E ao anoitecer Ele estava dentro Do lugar santo Aí ele Como está dedicando Os salmos A esses indivíduos Ele começa Aquele Quem? Indivíduo Pronome demonstrativo Aí ele diz Que habita Ele não está falando De quem vem em temporada Ele não está falando De quem só congrega Na festa Ele não está falando De quem só vem Para congresso Ele está falando De quem habita Ele está dizendo De quem vive No lugar Quem está permanente O que diz o outro salmo? Os que confiam No Senhor Serão como os montes De Sião Que não se abala Mas o que? Permanece Vem calúnia Vem inveja Vem covid Vem omicron Vem mentiroso Por isso que Paulo disse Quem vai me separar Do amor de Cristo Que está em mim? A fome? Fichinha Doença? Fichinha Anjo? Fichinha Tribulação? Fichinha Altura Fichinha Nada disso Nem altura Nem largura Nem presente Nem um porvir Por quê? Porque eu habito nele Eu estou nele Eu ando com ele Eu durmo com ele Eu viajo com ele Eu dou glória com ele Eu estou com ele Ele está comigo Jesus disse Ei, eu estou em vocês E vocês estão dentro de mim Vocês estão dentro de mim E eu estou em vocês Está grudado Não dá para separar Paulo disse Que o mistério da igreja em Cristo Estando nós com eles É como a conjunção carnal Na noite de núpcias Quando o noivo encontra a noiva Não dá para separar Tornou-se uma carne só Ei, é por isso que você se parece com Jesus E não dá mais para desvirar Pedro se parecia tanto com Jesus Que até no dia que ele quis negar A faxineira disse Ei, como é que você quer negar? Tua fala é igual a dele Tua roupa é igual a dele Teu jeito é igual a dele Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória a Deus Oh glória a Deus Olha para quem está do teu lado aí Segura na mão dele Me ajuda a pregar Toca nele Toca nela Fala O segredo de quem carrega A identidade de adorador O segredo de quem carrega A identidade do Levi É aquele que permanece 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 Vai vir luta pastor Mas eu estou firme Vai vir guerra pastor Mas eu estou firme A porta vai fechar Mas eu estou firme A vitória vai chegar Mas eu estou firme Pode mudar o presidente Mas eu estou firme Pode vir a crise Eu estou firme Ele está que nem abacu Que ainda que a figueira não floresça Ainda que o produto Da oliveira minta Ainda que falte campo Animais do campo Todavia eu estou firme Eu estou crente Eu estou adorando Eu adorarei E eu estou firme Eu estou firme Eu estou firme Vocês estão firme Valeu Glória a Deus Os firmes não se abalam Os firmes tem permanência Aí ele diz, aquele Aí ele continua Que habita, olha pra cá Ouça o que Deus está falando pra você Não sai não Firma teus pés Eu estou pregando pra alguém aqui Que muitas coisas contribuem pra que você Pegue o que é teu e saia Mas o Senhor está dizendo, habita em mim Fica comigo Esteja comigo E aí existe uma Benção Existe uma benção De quem habita Segura o fundo musical só um pouquinho no final A gente faz um movimento gostoso Obrigado querido pelo carinho Ele diz assim Aquele que habita Quando ele está dizendo Do que habita Ele está falando de alguém Que desfruta de Liberdade do ambiente Ele indica um indivíduo Ele diz que esse indivíduo Em tempo integral Está lá E aí ele está dizendo o seguinte Se ele está lá Em tempo integral Ele desfruta de Liberdade Eu não consigo entender Como tem alguém que diz que Habita em Deus E não tem liberdade Porque ser crente Não é ser carrancudo Ser salvo Não é fazer Cara fechada De auto-piedade É ser livre É ter liberdade Para entrar no santuário Ter liberdade Para sair Ter liberdade Para entrar Deixa eu dizer uma coisa Vou mostrar para vocês O que é liberdade Eu não moro na casa Do pastor Nemias Então lá eu sou visita Se eu for até a casa dele A convite dele Ou eu chegar lá De surpresa Eu não vou entrar Em todos os cômodos Da casa Porque não me confere Essa liberdade Eu não moro lá Por exemplo Eu não posso chegar lá Deitando na cama dele Eu não posso chegar lá Abrindo guarda-roupa Entrando na intimidade Eu não posso chegar lá Ligando fogão E abrindo geladeira A casa não é minha Mas se ele me ofertar A oportunidade de beber água Sentar na mesa Para comer Ele me deu Esta liberdade Porque a casa é dele Agora ele Como habita Num lugar Que já lhe é Conveniente Que já é dele Eu duvido o senhor Dizer para a esposa Assim Deixa eu comer Deixa eu dormir Posso tomar banho Por quê? Porque já é dele Então quem habita Desfruta Da liberdade Do ambiente Então é por isso Que eu não entendo Raquel Como tem alguém Que diz assim Só crente Mas ele não desfruta Porque Paulo disse assim Quando os reunir Um tem salmo Profecia Cântico Adoração Aí num ambiente Como esse Que ele diz Morar nele Ele diz Está nele Ele está assim Tudo para ele É problema Reclama de tudo Não me rele Não me toque Ele reclama De quem canta Ele reclama De quem ora Ei Deixa eu dizer uma coisa Você sabia que no reino espiritual Algumas bênçãos Deixa eu dizer uma coisa Algumas bênçãos Do reino espiritual Pela liberdade Do ambiente Que você habita Não precisa nem pedir Tem coisa no reino Que é só pegar Ei Tem coisa que não precisa fazer campanha Não precisa ir para o monte Não precisa sapatear Não precisa gritar Mas tem gente que não entende Como assim pastor É só pegar Já é seu Mas tem gente que não sabe Que é dele Tem gente que fica boiando A Bíblia diz que tem Dois meninos Que mora na casa do pai O mais novo Pegou a herança Vendeu Gastou com as meretrizes Foi comer bolota de porco Aí ele voltou Quando ele volta O texto diz que ele chegou em casa E ao chegar em casa Perto de casa O pai disse Troca as vestes dele Coloca anel no dedo Aça um cabrito E vamos fazer uma festa Porque esse menino estava morto Reviveu Estava perdido Foi achado Aí o mais velho Que nunca desviou Que sempre estava ali Que fazia tudo para o pai Se irritou com a chegada Do mais novo E disse assim Eu sempre estive aqui Eu nunca vendi herança Em outras palavras Nunca desviei Nunca saí da orquestra Nunca deixei o coral E tu nunca sou um cabrito Aí o pai disse Por que tu não quis? Porque tudo da casa Sempre foi teu Pega na mão De quem está do teu lado Me ajuda Eu estou sentindo o céu aqui Olha para quem está do teu lado E fala As delícias do reino É para você Diga aí Os mistérios da graça É para você Os tons espirituais É para você O batismo com o Espírito Santo É para você A glória de Deus É para você É Deus que quer te dar Já é teu Irmão Não precisa ficar Se esforçando não Não precisa fazer Cara de vaso Para pegar não É só entrar e dizer Dá licença É meu Vou pegar É meu Vou pegar E quem entendeu Já está pegando Quem entendeu Já está tomando posse Pega o que é teu Agora Eu estou sentindo que alguém Já está entrando em liberdade Se você puder Olha para o teu irmão Para a tua irmã Olha para ele Profetiza para ele Diga Vai pegar O que é teu Ou vai ficar me olhando Olha para ele Vai pegar Pergunta para ele Diga Vai pegar o que é teu Ou vai ficar me olhando Porque tem gente Que fica assim Ele não dá glória Mas se alguém dá glória Ele reclama Ele não levanta a mão Mas se alguém levanta a mão Ele reclama Ele não toca Mas se alguém tocar Ele reclama Ele não profetiza Mas se alguém profetizar Ele reclama Mas tem alguém Que está dizendo A festa é para mim É para mim Então deixa eu entrar Deixa eu pegar Deixa eu tomar posse Deixa eu pegar o que é meu Eu estou sentindo Que está vindo Uma labareda de fogo Tomando conta Aqui deste lugar E essa noite O céu marcou Para te dar O que é teu Está na mesa Pega O que é que é meu Viando lá Glória a machaia Glória a Deus Glória a Deus Então Primeiro lugar Ele indica Um indivíduo Quem é o indivíduo Bata no peito Estufa assim Diga Eu Não cadê o povo de Betinho Quem é o indivíduo Eu Eu quem Aquele Você já entendeu Por que você é perseguido Você já entendeu Por que lutam contra você Você já entendeu Por que você não Por que não vão com a sua cara Que você é quem Aquele Por que que queriam matar Daniel Porque Daniel era quem Por que que iriam acabar com Mardoqueu Por que Porque Mardoqueu era Olha para quem está do outro lado E fala para ele Fala Está explicado Porque o diabo não gosta de você Diga aí Diga aí Diga para ele Diga aí Você na internet Olha para ele Diga Está explicado Não é Não é por acaso não É que o que você carrega Mexe com as estruturas do inferno Aquele Aí ele diz Do indivíduo Ele diz O tempo de sua habitação A liberdade A liberdade Que ele desfruta Agora ele vai falar Da geografia O que ele diz Aquele indivíduo Que habita Tempo Liberdade Aí ele diz No esconderijo Olha para quem está do teu lado Aí diga para ele Diga para ela Diga Eu não estou em qualquer esfera geográfica Diga para quem está do seu lado Diga Eu estou em uma geografia de livramento Quem está entendendo Quem está entendendo Vai dar glória Quem não está Por que que ele não diz assim Por que que ele não diz assim Aquele que habita No cativeiro do altíssimo Porque cativeiro também esconde Esconde sim ou não Esconde Só que diferente do esconderijo do altíssimo O cativeiro sequela O cativeiro traumatiza Israel ficou 70 anos na mão da Babilônia Eles ficaram tão depressivos Que nem a harpa do salgueiro Eles queriam tocar Porque cativeiro isola Cativeiro maltrata Cativeiro gera dor Cativeiro gera fome Acredito que alguém aqui Já deva ter ouvido falar De alguém da família Ou conhecido Que foi levado em sequestro Para cativeiro E quando sai Sai de lá com medo Síndrome do pânico Problemas emocionais Por que Porque cativeiro Estrada com o emocional Do indivíduo Mas o esconderijo do altíssimo Primeira característica Do esconderijo do altíssimo Qual é, pastor? Preservação Porque o homem Expõe Para matar Deus preserva Para viver E eu não vim brincar Aqui nem fazer turismo Eu vim aqui Como profeta Vou pregar Para alguém aqui Que de repente Está achando Meu ministério Parece que não decola Parece que ninguém Está me vendo Parece que eu não Tenho sucesso Parece que eu não Vou para frente E Deus está dizendo Para você Você não está No cativeiro Você está No esconderijo E para você Viver mais Eu preciso te preservar E só te escondendo Eu vou te dar vida longa Te escondendo Das bocas grandes Te escondendo Dos olhos altivos Olha para quem Está do teu lado Diga para ele Diga Estou escondido Mas estou comendo Estou bebendo Estou vestindo Estou calçando Diga para quem Está do teu lado Diga Esconderijo do altíssimo Serve para você Engordar E depois desfilar Ai Em dequebe Nasci Deus Irmão Deus É terrível Deus É terrível A Bíblia diz que Elias Olha só o texto Elias Foi diante de Acabe de Jezabel A mesma coisa De eu sair daqui agora E ir lá para o Planalto E dar de dedo Na cara do presidente Afrontando Amanhã eu estou Em todas as mídias Foi exatamente O que o Elias fez Elias saiu De onde ele estava E a Bíblia diz que Ele foi diante de Acabe de Jezabel Que tinha colocado Um culto pagão E ele diz assim Olha a autoridade Deus estava tanto com ele Que quando Deus está com você Deus te dá um cheque em branco E diz Põe o valor que eu cubro a conta Baal era conhecido Como Deus da fertilidade E o texto diz que Quando Acabe Vê Que Elias está lá Ele diz Segundo a minha palavra Não vai ter chuva E nem orvalho Irmão Bombou nas redes Se tivesse Facebook Instagram Naqueles dias A Bíblia diz Que a fama de Elias Correu E Acabe Ficou tão perturbado Com Jezabel Que mandou Matar Elias E procurou Em todo Israel Irmão Se eu sou Deus Eu ia agir diferente Eu ia dizer Agora eu te coloco Na vitrine E vai todo mundo Ter que te respeitar Deus olhou para Elias E disse Te esconde Te esconde Te esconde Porque eu sei Quem é que quer encurtar Teus dias Oh glória Oh glória Oh glória Te esconde Porque eu tenho ainda Uma estrada maior Para fazer você chegar E eu preciso te contar Uma história No privado E não pode ser No público Olha para o teu lado Olha para o teu lado Toca nele Toca nela Me ajuda a pregar Diga para ele Diga Deus está te escondendo Para você ver Muita coisa Que você não vê No público Você vai conhecer Quem são os seus amigos Você vai Não é todo mundo Que bate no teu ombro Que está com você Mas no esconderijo Você conhece Quem é os verdadeiros Você conhece Quem é os fofoqueiros Você conhece Quem são os amigos De conveniência No esconderijo Você começa A ter discernimento E se não tiver gente Se não tiver gente Pastor Fica tranquilo Que Deus é especialista Em mandar corvo No esconderijo Para te sustentar Vou pregar Porque o céu Está na minha cabeça E eu estou sentindo Que tem brasa de viva Para tudo quanto é lugar Deus está dizendo Eu tenho mensageiro No deserto Tenho mensageiro Na cova Tenho mensageiro No monte Se não tiver anjo Eu mando gente Se não tiver gente Eu mando peixe Se não tiver peixe Eu mando jumenta Se não tiver jumenta Eu mando sol Eu mando a lua Eu mando as Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Se você puder Abre a boca E solta o maior glória Que você puder Agora Anda Adalaste Comanácia Vamos fazer barulho Nesse esconderijo Vamos fazer barulho Nesse esconderijo O covid não te matou Não foi por causa Da AstraZeneca Nem da Pfizer E nem da Coronavac O covid não te matou Porque o onipotente Te escondeu O onipotente Te guardou Eu vou deixar você Adorar do jeito Que você quiser Ai Somana catalaia Derema do que anda Lamaha Eu estou sentindo Que está vindo Uma glória Aqui para essa escola Bíblica Cadê alguém Que está escondido Mas está vivo Olha para quem está Do teu lado Fala Estou escondido Mas estou vivo Olha para ele Diga Estou escondido Mas estou mais crente Do que nunca Estou escondido Mas estou no jejum Estou no matutino Estou nas vigília Estou nas campanha Estou nos monte Estou nos valado Eu quero saber Cadê os crentes Aqui Das cavernas Das oração Cadê as mulher do cocô Cadê os homens Da guerra Pega a espada Pega o escudo É hora de mostrar Para o diabo Que ele mexeu Com quem não tinha Que mexer Falou Que não tinha Que falar Recebe agora Fora Então meu esconderijo Tem Preservação Tem o que? Preservação Diga mais alto, tem o que? Diga mais alto, tem o que? Além de ter preservação Tem outra coisa O que pastor? Providência Porque Deus é o único que esconde Para prover Você sabia que os maiores milagres da Bíblia Não foram públicos, foram privados Como assim pastor? Tem hora que Deus te tira do público E te coloca no privado Porque não é todo mundo Que tem dimensão Para viver coisas do privado Então recebe essa receita aí que o céu está te dando Deus está dizendo Não tenta tirar quem é do público Para ir para o privado Não tenta tirar do ar livre Para levar para o secreto Em Deus Não convidou Diga para quem está do seu lado Diga porque Milagres específicos Está fraco? Diga fora Diga milagres específicos É para pessoas selecionadas Nem todo mundo está pronto para ver Quando Jesus foi fazer Quando Jesus foi fazer a última Páscoa Jesus falou para alguns Não foi para todos os discípulos O texto é bem claro Diz-se a alguns A quem? A alguns E de a cidade E chegando na cidade Vocês vão encontrar Um homem carregando cântaro Quando Jesus falou isso Jesus falou o absurdo do judaísmo Porque o homem não carregava cântaro Quem carregava cântaro era quem? Mulher Mas Jesus mandou Quem tinha condição de ver Pegou? Diga para quem está do outro lado Diga só vai para o esconderijo Diga só vai para o lugar secreto Quem tem condição de ver Ló não teve condição de ver Mas Abraão teve condição de ver Ló queria o que era palpável A Bíblia diz que os pastores de Ló Brigou com os pastores de Abraão Aí Deus disse para Abraão Deixa ele E sai Para longe E vai para o lugar que eu te mostrarei Ló ficou com as campinas do Jordão Fruta na terra Terra verdejante E sabe o que sobrou? Só para Abraão Areia e estrela Aí Deus disse para Abraão Gostou? Ele disse só tem areia e estrela Deus disse conta Ele disse uma, duas, três Não dá Assim Como não conseguiste descontar Vou te fazer crescer Olha para quem está do teu lado E fala Você está crescendo nesse esconderijo E nem está se dando conta Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Sacode quem está do teu lado E fala Você está no cantinho Ninguém está te vendo Você não está exposto Não está na mídia Mas o teu mineiro está Oh A tua palmeira está Oh Deus está dizendo Eu vou pregar para quem está crendo Quem não está crendo fica me olhando Porque um culto desse é culto para quem crê Esse culto não é todo para todo mundo Esse culto é para aquele Esse culto é para quem carrega uma identidade Eu não prego teologia da prosperidade Mas eu vou pregar na autoridade da palavra O que Deus está me dando No meio dessa crise Com a inflação altíssima A gasolina tão alta Que tu tem que vender o carro para comprar gasolina Deus está dizendo Fica tranquilo Tu vai comprar Vender Viajar Negociar Oh glória Oh glória Oh glória Segura na mão do teu irmão Na mão da tua irmã Me ajuda a profetizar Segura na mão dele Na mão dela Fala Você não é qualquer um Diga Você é aquele Aquele que desfruta de liberdade Diga aquele que desfruta de livramento E aquele que vai desfrutar de provisão Provisão Eu vou falar uma loucura aqui Mas é o céu que está me dando O Senhor está dizendo aqui nessa noite Vou dar mais um contrato para essa igreja Vou dar mais um terreno para essa igreja Vou dar mais uma área para essa igreja Deus está dizendo Se for preciso mexer no tribunal Eu vou mexer Se for preciso mexer na assembleia legislativa Eu vou mexer Mas o que é teu Eu vou soltar na tua mão Pega agora Abre a boca Abre a boca Eu dou um minuto para você levantar a mão E vim no glória comigo Vamos fazer uma festa de glória aqui Glória 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 no coral Glória na banda Glória no meio Glória aqui Glória nas irmãs Glória no altar Glória na galeria Quem quer o que é seu Pega 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 que o varão acabou de descer Com uma bandeja na mão Pega 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 Ai eu estou em liberdade aqui Dá licença Pastor Neemias Eu estou sentindo que está vindo uma glória aqui Está vindo uma glória aqui Jesus vai começar a batizar aqui Batiza Renova Enche Liberta Transforma Quem quer a labarela de fogo Pega agora Pegou Pegou Cadê os vasos comigo Vem Vem O diabo não te mata Macumba não te derruba Demônio não te para Pode bater tambor Roda baiana Acende vela Vai cair o cavalo Vai cair o cavaleiro O céu está contigo Ninguém te para Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Vai cair o cavaleiro Venha Vai cair o cavalo Vem É Vem Tire queimar Porque você é aquele O esconderijo É o lugar de providência É o lugar de provir? Fale alto, é o lugar de provir? Sim A Bíblia vai dar um exemplo Uma mulher Dos filhos dos profetas Ficou viúva E os credores, ó Foi bater na porta dela Pra ela pagar a dívida Mas ela não tem o que pagar Ela não tem com o que pagar O marido dela era filho de profeta Ele servia o profeta maior A indenização deveria partir do profeta Porque se ele era funcionário do profeta Levava água Cuidava do bordão Ajeitava roupa Comida Tudo do profeta Conhecia as leis cívicas As 613 leis do Velho Testamento Quem é que tem que pagar essa conta? O profeta! Mas os credores chegaram lá na porta da casa da mulher E disse pra ela Paga a dívida Ela disse Não tem o que pagar Então nós vamos pegar os teus filhos E eles vão ser os nossos criados Aí ela desesperou Ela disse A única coisa que eu tenho que fazer É ir atrás do profeta Porque meu marido trabalhava pra ele Aí ela vai Quando ela chega diante do profeta Ela diz assim Meu marido Teu servo Morreu E tu sabe que os credores vieram Para cobrar a dívida E eu não tenho com o que pagar Me desculpa a expressão Parece que o profeta aqui foi até meio cínico Porque ele sabia do caso Aí ele olha pra mulher e diz assim Ah, e aí? E como diz assim? E o que eu tenho a ver com isso? Aí ele diz Mas me declara o que tu tens em casa Aí ela diz assim Tua serva não tem nada Vírgula Senão Uma botija de azeite Uma o que? Não fale alto Uma o que? Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui Vocês sabiam que aquela botija de azeite Não era pra cozinhar Nem pra vender E nem pra acender lâmpada? Aquela botija de azeite Era uma botija que todo filho de profeta tinha Porque aquela botija de azeite Não era da mulher Era do homem que morreu Sabia disso? Ele como era filho de profeta Ele estudava na escola E quando você estuda na escola Você ganha o que? Diploma Naquela época não era rolo de pergaminho Quando ele ganhava o diploma Que recomendava aquilo que ele tinha aprendido Ele recebia da mão do profeta maior o que? Uma botija de azeite Quando ele era formado Alguém perguntava É da escola de profeta? Sou! E como você me prova? Tá aqui a botija Porque tá cheio de gente cantando Mas não tem botija Não é só pregar É ter botija Não é só ter carteirinha da convenção É ter botija Olha pra quem tá do teu lado aí Pergunta pra ele Diga Tem botija Tem botija Tem botija Olha pra ele aí Se não deu glória Num culto desse Não tem botija Se não levantou a mão Se não fez nada Não tem botija Mas tem alguém que tá dizendo Não tenho dinheiro Tenho luta Tenho guerra Mas a botija tá lá Tá acesa Deixa eu ver quantas botijas tem aqui Olha pra quem tá do teu lado E diga pra ele Diga Trouxe botija? Pergunta pra ele Diga Trouxe botija? Diga Então vai botar ela pra trabalhar Vai botar ela pra trabalhar Vai botar pra aumentar esse azeite Esse azeite vai aumentar da botija hoje Quem profetiza vai profetizar Quem canta vai cantar Quem ora vai orar Eu tô sentindo que tem aqui Uma lamparina acesa Ande Ande como nasce Ereg Aí ele falou pra mulher assim Você tem lá a botija? Ela disse Tenho Eu só tenho É o que eu tenho É o que ele deixou É só o que me sobrou Tua ceba não tem nada Vírgula Senão A botija Ele disse Se tu soubesse o que tu tem Olha pra quem tá do teu lado aí Fala Você tem noção do que você carrega? Não irmão Eu não sei se vaso tem cara Mas faz cara de vaso Olha pra quem tá do teu lado Fala pra ele Você tem noção do que você carrega? Tem noção Berenice? Ande Ande Tem noção? Deixa eu dizer uma coisa pra você Olha pra cá Dinheiro não traz botija Mas botija traz dinheiro Casamento não traz botija Mas botija traz casamento Só casei por causa da botija É Se não fosse a botija nem do Jardim Ângela Eu tinha saído Ou tá achando que porque vão com a minha cara e gostam de mim É a botija É a botija Não é porque gosta de você não Te trouxe aqui por causa da botija Não foi a convenção que olhou pra cara do senhor e disse Vamos colocar lá Não, não, não É a botija Olha pra quem tá do teu lado e fala Essa botija vai te levar longe Diga Essa botija vai te atravessar a fronteira Diga Essa botija vai carimbar teu passaporte Ande Coma, tô sentindo aqui Quem tá comigo aqui levanta a mão Abre a boca agora Diga pra quem tá do teu lado Diga aí Escondido Você vai aprender a trabalhar com essa botija Aí ele disse Você tem tudo Pega vasos emprestados vazios e não pouco Aí ele disse Faz na praça Não Faz na rua Não Faz na sinagoga Não Fecha a porta Fecha a porta E pega a botija pequena e vai Vai separando a cheia e separando a vazia Lotou tudo Ela entrou endividada Abriu a porta empresária E perguntando Quer azeite? Quer azeite? Quer azeite? Quer azeite? Quer azeite? Se você puder Toca a mão Toca a mão no ombro de quem tá do teu lado aí Toca na mão no ombro dele No ombro dela Diga O que tá vindo pra você Isso é profecia, irmão Profetiza pra ele Diga O que tá vindo pra você Tá vindo em medida recalcada Sacudida E Anderrébia Setandelomini Jebedecomanaturica Papapapá Tô sentindo o céu aqui Anda Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os profetas? Cadê os filhos de profetas? A botija vai girar aqui, ó Chamando aqui Manuninatatatata Jesus me disse que vai mandar azeite Pra quem quer receber agora Não tão te dando nada Mas vai vir azeite Escondido Vai pregar Vai cantar Vai evangelizar Vai viajar Pega agora Eu vou dar um minuto pra você Da glória Mais um glória Outro glória Outro glória Um glória Chama outro glória Eu tô vendo um homem Com uma divisa Andando aqui no meio E ele tá passando ali no meio Tá passando na galeria Vai passar pelo coral Vai passar pela banda E onde ele passar A botija vai aumentar azeite Quer? Pega Pega a tua cura Pega a tua libertação Pega teu milagre A escola bíblica vai acabar Mas o azeite não vai parar Vai começar Vai aumentar Escondido Manuguência Manuguência Alaxerig Delemenuquimahais Manuquimahais 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 Deregamanduquiencia Demanduquimicamassubria Samanduquimahais Manuquiminha Manuquimahais Sambanduquimanne Ok!? Amanduquiencia Manuquimamais Manuquimw như Manuquimamais Manuquim indicates Desce Manuquim Porque eu sou o mesmo. Lubibião e Bóssia. Entrei aqui com surpresa. Lidica, mamãe. Entrei aqui com reparo de altar. Vim fazer uma varredura na quebaia. Para trazer a vitória para muitos. Olha eu aí. Passando. 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 Vem, 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 vem. Está descendo o milagre. Eu sou o que sou. E vim para trabalhar. Receba o milagre da tua história hoje. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. andere por terço. Ar هو o milagre da tua 준비hanza. Tempo. 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 Obrigado. Obrigado. Vai ficar me olhando ou vai pegar? Quem não gosta de glória, pega a bolsa e vai embora. Mas quem quer, gente, pega! Quem quer, gente, pega! Eu estou tentando parar, mas a labareda pegou, 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 pegou! Fica de pé glorificando. Fica de pé glorificando. Aleluia! 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 Merda! Escute... Primero ele diz do indivíduo, quem é o indivíduo? O indivíduo é aquele, quem é o indivíduo, o indivíduo é aquele? Bata no pé e diga, eu, não está fraco, diga, eu, sou aquele, diga que permaneço, em liberdade, vivendo, preservação e providência. Aí agora, ele, para finalizar o verso 1, ele diz assim, aquele indivíduo que habita, permanência, no esconderijo do altíssimo, no lugar secreto que tem provisão e preservação. Aí agora, para fechar, ele vai dizer o nível de segurança da geografia. Ele diz, aquele que habita, no esconderijo do altíssimo, ele podia dizer, a nuvem de dia, a coluna de fogo, ele podia dizer, o anjo que acampa, mas ele não diz nada, porque como ele está falando, sobre segurança, ele tem que falar algo, que supera a força do anjo, que supera a coluna de fogo, e que supera a nuvem de dia. Aí, ele diz assim, aquele que habita, no esconderijo do altíssimo, a sombra. O que é uma sombra, pastor? Tem a luz aqui, eu estou andando, eu estou vendo minha sombra. A sombra nada é, nada mais é, do que uma figura abstrata, se move, de acordo com algo por detrás. Isso é sombra. Qual é a função dessa sombra? Esconder, preservar, guardar e acompanhar. O senhor já deu chute na sombra? Já bateu na sombra? A sombra já gritou? Tem cor a sombra? Só sabe que está acompanhando. Já beliscou a sombra? Já puxou o cabelo da sombra? Não dá! Se a minha sombra é intocável, imagina do onipotente. Olha para quem está do outro lado e fala, você tem noção de onde você está? Não. Vai em paz para a tua casa. Falta dois minutos para as nove e o céu te anuncia aqui em Betim. Demônio nenhum te toca. Eu queria ter mais tempo para explanar esse salmo aqui, mas não dá. Mas ele continua. Ele dá sombra do onipotente, descansará. Direi! Tu és o meu refúgio. A minha fortaleza. E em ti eu confiarei. Porque a sombra vai te livrar do laço do passarinheiro. Da peste peniciosa. Mil vai cair ao teu lado. Dez mil vai cair à tua direita. E tu vai atravessar no meio de um batalhão assim vivo. O céu te anuncia hoje aqui, nove horas em Betim. Não é velório. É culto de ação de graça. Tô ouvindo alarido. Tô ouvindo alarido. Ó o alarido. Ó o alarido. Ó o alarido. Olha para quem está do teu lado aí. Toca nele. Toca nela. Fala para ele. Diga 2022. Diga aí. Diga aí. 2022. Começa uma sequência. Diga. Começa uma sequência. Diga. De providência. E livramento. Para a tua casa. Diga. Você vai viver de Deus. O que você nunca viveu a partir desse ano. E não. E não é só 2023. Não. É 22. 23. 24. 25. O Senhor está dizendo. Eu vou entrar lá na boca de fume. Vou arrancar alguém para me servir aqui dentro. Vou tirar alguém do forró. E do samba. E vou colocar aqui dentro. Vou tirar alguém da bebedeira. E vou colocar aqui dentro. Vou tirar alguém da prostituição. E vou colocar aqui dentro. Nem a polícia entra lá. Mas o meu exército vai entrar lá. Vou tirar teu parente do crime. Anda, é rébia. Deus esconde. Vocês tem dois minutinhos de pé? Vocês aguentam? Vocês são valentes? Aguentam de pé? Então aguentam aí. Cheguei da Europa. Você lembra? Eu estava com Covid e não sabia. Na primeira remessa. De março para abril. O último avião que a gente pegou em Roma. De Roma para São Paulo. Só tinha italiano. Estava todo mundo convidado. E eu sem saber de alemão. Entrei. Devo ter pegado o Covid. Dentro do avião. Aí peguei Covid. Mas tudo bem. Cheguei em casa. O Roger. Que é o esposo dela. Me ligou. Porque as meninas iam fazer aniversário. Eu disse. Rapaz. Eu cheguei de Roma. Da Itália. E eu estou meio esquisito. Ele falou. Não. Você está bem. Fica em paz. Você está de boa. Pode vir. Vai ter aniversário das meninas. Vem. Aí eu fui. Passei Covid para todo mundo. Raquel pegou. Débora pegou. O Roger pegou. Todo mundo pegou. E sem saber antes. De ir lá na casa da Raquel. Eu tinha ido na casa da minha mãe. Minha mãe é uma senhora de 75 anos. Asmática e com pressão alta. Aí levei o Paulinho. Peguei o Paulinho. A Tânia estava trabalhando. Resolvendo algumas coisas. E aí eu disse. Paulinho. Vamos lá na minha mãe almoçar. Vamos. Vamos lá. Aí fui lá almoçar na minha mãe. Cheguei lá. Abracei. Beijei. Já fazia tempo que eu não via mesmo. Vamos comer com a véia. Ficar alegre. Feliz. Aí sentamos. Comemos. E toda festa de crente. Toda festa de crente. Depois termina em oração. Aí quando terminou. Ela disse. É a joelha aí que eu vou orar por vocês. E eu não tinha contado nada para ela. Foi boa. Foi boa. Foi boa. Foi uma benção. Conta para mim. Mostrei as fotos. Aquela coisa. Alegria. Tá bom. Então a joelha. Vamos lá. Aí ela levantou a mãe e disse. Nosso Deus. Eu estava de frente para ela. Eu e o irmão Paulo. De frente para ela. E ela de frente para a gente. E ela levantou a mãe e disse. Nosso Deus. E nosso Pai. Quando ela falou assim. O céu tomou a boca dela. Ela falou em línguas. E começou a falar mistério. O que estava na gente pegou na gente. E a gente também começou a falar. E ficou aquela coisa gostosa. Quando terminou a oração. Ela disse. Engraçado. Enquanto eu estava orando. Eu vi. Ela estava aqui. Ela disse. Eu vi que passou entre nós. Assim no meio. Um homem. Só que ele passou. Com duas divisas. Nos ombros. E ele passou de costa para mim. Assim ó. Eu falei. É mistério. Depois a gente vai saber o que é. Se a senhora viu. Eu creio. Eu. Fui na casa da Raquel. Deu mais ali uns quatro dias. Uma pressão no peito. Parece que alguém tinha jogado. Socado meu olho aqui. Que doía meu olho. Febre de 38, 39. Uma dor nas costas. E uma falta de força. Liguei para o Paulinho. Diz. Você está sentindo o que eu estou sentindo? Ele disse. Tô. Liguei para o Roger. Falei para ele. Você está sentindo? Ele falou. Todo mundo. Até a Raquel está ruim. Eu falei. Agora a casa caiu. Aí minha mãe me ligou. Aí quando ela me ligou. Ela disse. E aí. Está tudo bem? Eu falei. Tá. Não queria contar para ela. Eu falei. E a senhora? Eu estou bem. Passei o primeiro dia. Minha esposa também ficou infectada. Ficamos todos infectados. Passamos alguns dias. Terminou o processo da quarentena. Aí eu liguei para a minha mãe. Na verdade ela me ligou. E quando ela me ligou. Ela disse para mim assim. Você pegou covid, né? Falei. É mãe. Peguei. Por que que não me contou? Falei. Para não deixar a senhora preocupada. Ela falou. Você lembra do homem. Que passou aqui. Ai. Olha para quem está do teu lado e fala. Deus está te guardando e você não está nem vendo. Diga aí. Diga. Deus está te guardando e você não está nem vendo. Diga aí. Diga aí. Bill vai cair ao teu lado. Se minha mãe pegou covid até hoje. Eu não sei. Está lá indo para a igreja. Dando glória. E no postigo de oração. Cantando. O Senhor está dizendo. Eu vou te livrar. Eu vou te livrar. Vai em paz para a tua casa. Te alegra no Senhor. Nós vamos orar aqui. Mas eu não posso orar. Sem perguntar se tem alguém que quer vir para debaixo desse esconderijo. Quem sabe você está com o seguro. A pólice vencida. Hoje aqui é renovação de contrato. Renova teu seguro no esconderijo do Altíssimo. Porque praga alguma chegará a tua tenda. O Senhor vai te esconder. Eu quero saber. Cadê a primeira vida para Jesus? Onde está você? Aqui embaixo na galeria. Na esquerda. Na direita. Não demora não. É hoje a noite de vim para debaixo da sombra do Onipotente. Cadê você? Cadê você? Aonde está você? Aonde está? Lá atrás? Aqui na frente? Eu sei que tem alguém. Você não caiu de paraquedas. Você veio aqui porque o céu te empurrou pra cá. E essa noite é a noite de salvação pra tua casa. Pra tua vida. Pra tua família. E Deus está dizendo. Da mão do inimigo. Da mão do inimigo. Eu vou te arrancar. Vou fazer milagre. Vou curar. Vou libertar. Me parece que está vindo alguém. Ô glória. Ô glória. Ô glória. Se você quer glorificar a Deus. Abre a tua boca. Me ajuda. Se você quer ajudar alguém. Esta noite que precisa receber. Ei. Convide ela. Chame ela. Abrace ela. Faça o convite para ela. E diga. Hoje Jesus te chama. Onde está você? Onde está você? Aqui embaixo. Lá em cima. É noite de salvação. Você não pode sair daqui hoje sem perdão de pecado. Sem libertação. Quem sabe você está parado. Fraco na fé. Sem alegria. E hoje Deus está dizendo. Eu estou te escondendo. E vou te dar azeite. Vou te dar providência. Vou te preservar. Onde está você? O céu está te chamando. Aleluia. 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 Tem cadeias quebrando. Eu estou ouvindo barulho de cadeias quebrando. Eu queria que ninguém se movesse. É um momento espiritual. É um momento de milagre. É um momento de luta. De guerra. E você precisa vencer essa peleja. O céu está te chamando para algo sobrenatural. E é esta tua noite. É esta tua noite. Esse culto é para você. Essa festa é para você. Esse milagre é para você. Jesus te chama. Jesus te chama. Será que nós temos alguém? Está vindo. Vem, 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 vem. Está vindo. Vem, vem, meu filho. Com as duas mãos levantadas. Entendeu. Vem. Eu quero a segunda. Cadê a segunda? Quando a vida se torna difícil. A terceira? Já é a terceira? Já é a terceira. O pastor falou que veio uma aqui enquanto ela estava cantando. Vem. Quando o desprezo invade a tua alma. Vem. Quando das marcas só restam feridas. Uhul. Quando o amor não é alcançar. Quando o mundo te deixa de lar. E o coração. E o coração explode na dor. É hora de ver o Salvador. O Salvador. O Salvador. Ele é Jesus. Que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o seu desprezo. Ele levou. Carregue. Carregue a sua cruz. Junte o dele. E a força dele te torna capaz. O amor. O amor que o mundo não te deu. Jesus te dá. Será que nós temos mais alguém? Onde está você? Você está em luta, em guerra. Seu coração está pegando fogo. Está a mil por hora. Jesus está te chamando porque quer te dar livramento. Jesus está te chamando porque quer apagar teus pecados. Te fazer vitorioso. Nós vamos orar. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Mas ainda estou insistindo porque tem alguém que está em luta. Em batalha. E o céu está dizendo. Eu estou te esperando. O diabo já mentiu para você que não tem jeito para a sua vida. Já mandou até você se matar, tirar a sua vida. Mas o céu está dizendo. Eu quero te abraçar. Eu quero te abraçar. Eu quero te dar vida. Tua vergonha. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Carrega. Carrega a sua cruz. O dia lele. E a força dele. E a força dele. Está vindo. Já está vindo. E está vindo. Renovada aí. Já está vindo. E já foi renovada. Jesus te dá o amor que esse mundo não te deu. Jesus te dá o amor. Aleluia. Aleluia. Será que temos mais alguém? É você. É você. É você. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Cadê a outra pessoa? Cadê você? Estou te esperando. Eu não estou aqui brincando. Estou aqui te esperando. Porque o céu está dizendo. Eu tenho um encontro com a tua vida de transformação e libertação. Nada para você está bom. Está tudo virado do avesso. E Jesus está dizendo. Eu sou livramento para você. Vem para baixo do esconderijo do Altíssimo. Pai bendito. Nós oramos agora. Te damos graça por essas vidas que se rendem a ti. Elas sempre foram tuas. Foram conquistadas no Calvário. E agora recebem perdão. Através do sangue derramado. E nós te louvamos porque acreditamos que há milagre para aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. Esconde, guarda, preserva, faz uma grande obra. Nós te glorificamos no nome de Jesus. E a igreja diga. A igreja diga. Quem é você? Você vai dizer. Eu sou aquele. Quem é você? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.